Muito bem pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Essa daqui é a segunda parte do vídeo onde eu estava fazendo a restauração desse baixo. O primeiro vídeo foi o vídeo falando a respeito da eletrólise, que é como que a gente vai estar recuperando essas cordas aqui em questão para estar colocando aqui e estar fazendo um novo timbre nesse baixo. Olha só, ele é um coiote. Não me pergunta nada sobre ele nos comentários que eu não conheço nada sobre essa linha de luteiria da coiote, mas é um baixo muito bom e que vale a pena ser restaurado. No caso, o dono dele gosta muito dele, foi o último baixo que ele teve antes de parar de tocar e me deu ele e explicou para mim mais ou menos a história dele e disse que era um baixo verde de luteia e tal e que ele gostava muito do som e que se eu não podia dar uma limpeza nele geral e fazer uma restauração na pintura, tirar um pouco dos arranhados, verificar os traços, aquela coisa padrão. Olha só para você ver que está até alto aqui. Não sei se a câmera vai focar assim. Olha só, está alto para caramba, a gente vai ter que regular isso aqui tudo, sem contar que essas cordas aí já estão bem velhas já, então a gente vai ter que dar uma bela limpada nelas. Muito bem, começando com o nosso trabalho de restauração aqui. Primeira coisa, a gente tira as cordas, não é? Para estar ou reaproveitando ou está jogando fora mesmo e colocando um encordoamento bacana por causa que, na realidade, você reaproveitar as cordas é mais como uma medida paliativa. Lógico que é muito melhor você comprar cordas novas ou eu estou colocando o seu instrumento sempre, né? Olha só para você ver, esse redstock aqui está muito judiado, está muito arranhado devido a tentar ficar trocando as cordas do baixo e você vê qual é a idade dele e esses traços também está precisando dar uma retífica, não é? Olha só como é que está o estado dos captadores também, não estão legais, e nem a ponte, nem a parte elétrica ali, a parte do Jack Tabamba. Então a gente vai estar olhando isso tudo e vai estar começando com o polimento, né? Eu sempre começo verificando mais a questão do braço, porque para mim o braço é a parte mais importante do instrumento, né? Por causa que é ali que vai dar todo o timbre, que vai dar toda a pegada. Então eu começo sempre polindo todos os traços. Nesse caso aqui é só um polimento mesmo. Eu passo a lixa 1200 em todos os traços, também nas bolinhas ali e também na madeira a fim de tirar toda aquela sujeira de mão que fica, não é? Devido a vários e vários dias e vários e vários anos de uso e fica com um resultado muito bacana. Eu não sou muito adepto de ficar passando lã de aça, espuma de aça ali. Por quê? Porque eu já fiz isso várias e várias vezes e às vezes prejudicava mais do que ajudava. Aí eu faço dessa maneira, olha. Como vocês podem ver, agora eu estou passando a massa de polir, a fina, a base de água e passando a boina de lã, a número 2, né? Pra não ficar tão raspento assim. Olha só. Aí nesse caso aqui ficou legal pra caramba, ou esse jeito que eu faço. E se você quiser fazer em casa é bem simples. É só você pegar um pedaço de borracha, passar com a lixa 1200 em tudo que vai resolver. Agora retirando aqui essas tarraças, no caso as tarraças deles é virada. Eu acho muito legal aí nesse estilo de baixo ser assim por causa que isso destaca bastante na hora que você está tocando em cima do palco e tal. Era uma preferência até do meu próprio cliente mesmo, que virou as tarraças. Tanto que vocês podem estar reparando que tem o buraquinho delas. Aí a gente vai estar fazendo um polimento dessa parte de cima, não é? Por causa que é a parte que todo mundo quer ver, não é? No instrumento, verificar a marca pra ver se é boa e tal. Aí a gente vale a pena estar dando uma conferida nisso tudo aí. Tá deixando tudo 100% pra na hora que a pessoa pegar no baixo e sentir a pegada dele, a força dele e sentir um belo conforto também, não é? Agora medindo pra ver, eu sempre meço também assim na hora de... Antes de estar fazendo qualquer coisa, né? Pra estar vendo se tem alguma torção. Agora, basicamente, é jogar água com sabão e passar a lixa bem fininha, uma lixa bem fininha mesmo pra estar tirando esses arranhões. É só um pouco de paciência mesmo que vai dar tudo certo. Agora passando um pouco de massa de polir e passando a boina, não é? A boina branca também do mesmo jeito. Depois passa a boina amarela, mas pra estar tirando os arranhados da boina branca e assim por diante. E é esse o resultado que fica, olha só, mais ou menos. Só a boina branca pra vocês verem. Agora hidrata na escala. Eu sempre usei aquele óleo de limão ou óleo de peroba mesmo. Nesse caso aqui eu tô usando o óleo de peroba. Fica muito bom o resultado também. É só você passar pouco pra não ficar muito gordurado as casas e deixar secar bem o braço antes de estar colocando as cordas. Aí, agora eu tiro o excesso com um pano qualquer, limpo a parte de trás e tá prontinho o braço. Essa velocidade tá no 500 aqui pra estar mostrando mais rápido pra vocês. Agora só dando um ajuste aqui no osso. Ele soltou, né? Com o tempo eu vou estar colando com o Super Bonder mesmo. Esse é o instrumento que é fácil de estar soltando esse osso daí de cima. Então, a cola que a gente usa mesmo é o Senacrilato, não é? O famoso Super Bonder. Não precisa usar outra cola. Se colar com outra coisa, às vezes pode até soltar com o tempo. Então, eu já coloco uma coisa que eu já sei que vai ficar preso aí por bastante tempo mesmo. Agora, olhando a parte elétrica, não tem nenhum tipo de blindagem. E agora eu vou estar passando um pouco de tinta condutiva, não é? Pra estar blindando tudo. No caso, eu não sou muito adepto de ficar usando fita por causa que o custo sai muito maior e também é mais ou menos a mesma funcionalidade da tinta condutiva. Não é essa daqui que eu estou usando. É uma tinta que eu mesmo fiz e já é aprovada por mim mesmo. Já fiz todos os testes com ela que depois eu posso até fazer um vídeo ensinando qual é o processo dela. Mas, basicamente, fica muito bom. Agora, só dando uma polida em cima desses captadores. No caso, eles são todos especializados com plástico. Então, eu passo a lixa de cima dele depois bem com a bonha de polir todo do mesmo jeito. E aquele ali é o resultado que fica. Olha só que bacana. Essa daí já é as cordas limpas. Depois de eu ter feito o vídeo passado. Esse vídeo aqui se passa mais ou menos depois dele. E agora eu estou narrando aqui pra vocês. E agora é só colocar as cordas de alegria. Olha só. Depois eu vou estar postando aqui um vídeo por causa que eu não sou baixista. Apesar de saber tocar um pouco, eu não gosto muito de tocar baixo. Mas, depois eu vou estar trazendo algum colega aqui que se interesse pra ele estar fazendo um som com vocês. Mas, segundo um cliente que veio aqui, que inclusive é o próximo vídeo. Depois que eu vou postar aqui é do baixo SX. Que eu fiz uma customização no escudo. Ele falou que se ele tivesse o dinheiro, na hora ele pegava. Por causa que ele gostou muito da pegada desse baixo. E também do jeito que ele ficou. Também porque o baixo ficou novinho depois disso, né? Depois que eu fiz todos os procedimentos, poli o corpo e blindei a parte elétrica e tal. Parece que é outro baixo, né gente? Por causa que muitas das vezes você acha que você precisa de um instrumento super caro. Ou de uma marca super famosa. Pra estar fazendo esse tipo de som. O tipo de som que você agrada. Sendo que na realidade, às vezes é só você trocar um captador. Ou regular melhor o seu instrumento que já faz toda a diferença, não é? Por causa que qualquer coisa que você fizer, realmente já faz uma certa diferença. E esse daqui é o resultado final de como que ficou o baixo depois de todos esses sofrimentos que a gente arrumou nele. Eu falo pra vocês que cada vez mais eu fico mais animado com a profissão de luteiria. Por causa que é sempre uma experiência que a gente carrega, né? Pro resto da vida da gente. E é sempre um instrumento diferente que a gente tem a oportunidade de tocar. Olha só como que ficou o headstock. Ficou muito bom na minha opinião. Eu nem sabia que dava pra voltar isso tudo. Porque o pior de tudo é tentar fazer a remodelagem desse headstock. E tá polindo ele sem tirar a parte de cima, né? Que é a parte do logo. Mas esse daqui tinha muito verniz ainda pra estar removendo. Então deu pra fazer esse serviço aqui com sucesso. Olha só os traços. Pra vocês verem que você passando a lija e depois polindo. Fica um resultado muito melhor do que você só passar bombril. E quase sempre você vai tá arranhando os dots também, né? Que são as marcações das escalas e vai ficar feio pra caramba. E esse daí é o resultado. Olha só as cordas limpinhas. Os captadores também todos polidos também. Esses parafusos eu não quis trocar. Eu deixei os originais mesmo. Mas mesmo assim eu dei uma bela limpeza neles. Regulei tudo. Limpei a ponte. Olha só como que a ponte ficou bonita. Agora é um baixa pra ficar aí muitos e muitos e muitos anos se... Cuidado bem, não é? Se você tiver um certo cuidado. Vai ficar pros netos e pros bisnetos aí. Então nesse caso se você gostou desse resultado. Se você gosta desses vídeos de luteiria. É só você se inscrever aí no canal. Ativa as notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. E é isso aí, tá bom gente? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E qualquer coisa é só me avisar aqui. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.